E aí pessoal, começando mais um vídeo Felizmente acabei perdendo o beta Pra quem acompanha o meu canal Sabe que eu montei esse aquário recentemente Ele tá bem sujo também Acabou formando bastante alga nele Não sei se tem a ver com as plantas Eu não entendo muito de plantas Mas eu não sei se tem a ver, acabei até tirando elas E... Acabei tendo a perda pessoal Infelizmente acho que durou o que? Um mês o beta Mas eu já sei o que aconteceu Pra quem acompanha o meu canal Sabe que eu expliquei que essa água que eu coloquei aqui Pra eu não precisar fazer a ciclagem do aquário Não precisar montar ele para o beta Eu peguei diretamente a água dos meus kings Pra quem sabe eu tenho um aquário de kings também Eu acabei pegando a água deles que já tá ciclada Já tá tudo certinho E só coloquei aqui o pH também é o mesmo Para o beta, o pH alcalino aí E... Acabei colocando aqui pra não precisar fazer a ciclagem Só adaptei o beta Pra quem quiser tem todos os vídeos aí As quatro partes aí Da montagem do aquário do beta Tá bom? Pra quem quiser pode acompanhar Aí eu vou estar até deixando na descrição aí Os quatro vídeos aí das partes que eu fiz Tá bom? E... E é isso pessoal Acabei perdendo Porque eu tenho um problema nesse meu aquário de kings Que até hoje eu acho que tá esse problema Que são as bactérias que tinha das carpas Tá? E quando eu montei esse aquário Eu nem lembrei que essas bactérias ainda estavam no aquário Né? Que foram aqueles fungos que tiveram das carpas Tá bom? Eu não consegui tirar eles ainda Mas eu acho que já tá quase 100% Porque o aquário tá ali, ó O aquário tá ali e os peixes estão melhorzinho, né? Então... Parece que eu consegui dar uma resolvida Mas aqui, infelizmente, acabei perdendo o beta Tá? Por esse motivo, acredito eu Que foi esse motivo das doenças aí Das carpas que eu acabei utilizando a água, né? Infelizmente, meu dumbo foi embora Né? Ele já tava meio estranho já esses tempos E... E a... O cachorro tá fazendo brincadeira aqui, pessoal Então se tiver saindo no vídeo aí, me desculpa Então é isso pessoal Vou deixando o vídeo por aqui, né? Infelizmente acabei perdendo aí Mas eu acabei comprando um outro beta Deixei até no aquário do fundo ali, ó Eu vou tá fazendo um vídeo recente aí com ele, tá? Daqui a pouco eu vou tá fazendo um vídeo Postando aí no aquário também Tá bom? Então é isso Eu vou deixando o vídeo por aqui Infelizmente mais uma perda Eu não sei o que eu posso fazer com esse aquário Se alguém tiver alguma sugestão Que eu posso tá colocando aqui Pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então obrigado por assistir Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo